Música Música O seu rebanho Porta que abriu Nunca mais fechou Deus no típico O seu rebanho Música 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 Em cada cidade Nesse nosso céu A seméria de Deus Já estendeu seu creme Em cada povoado Tem uma igreja E nunca perdiu Essa beleza A seméria de Deus A seméria de Deus O seu rebanho Música Porta que abriu Nunca mais fechou Deus no típico O seu rebanho Porta que abriu Nunca mais fechou Deus no típico O seu rebanho Música Porta que abriu Nunca mais fechou Deus no típico O seu rebanho O seu rebanho O seu rebanho Porta que abriu Nunca mais fechou Deus no típico Deus no típico O seu rebanho Porta que abriu Nunca mais fechou Deus no típico O seu rebanho Música O seu rebanho O seu rebanho O seu rebanho O seu rebanho Música Obrigado.